Alô, alô, alô! Aqui para falar das novidades da semana do Alacarte. Vou começar falando de mais um Hitchcock. Estamos trazendo para vocês alguns dos filmes desse cineasta espetacular. Aliás, aqui no nosso cardápio já tem vários. Se você gosta de Hitchcock, aqui é o lugar certo. Essa semana, A Tortura do Silêncio. E esse é um filme feito nos Estados Unidos com o Montgomery Cliff, que foi um ator icônico nos Estados Unidos. Ele era um homem muito bonito, muito bom ator, mas uma pessoa de personalidade perturbada. Acabou, enfim, falecendo relativamente cedo, justamente por causa dessa personalidade complexa. O Hitchcock era um cineasta que planejava tudo nos mínimos detalhes. Ele fazia storyboards detalhados, onde a câmera ia ficar, onde o ator ia se mover. Enfim, ele realmente só manejava os atores na hora da filmagem. E o Montgomery Cliff era um desses atores, já naquela linha de ator que se envolve. Enfim, e não obedecia exatamente ao que o Hitchcock queria. Estiveram ali algumas dificuldades. Mas o filme resultou um filme potente. Conta a história desse padre, que recebe um homem para fazer a confissão, e o homem confessa ter cometido um assassinato. Pouco depois, o padre vira suspeito daquele assassinato. E aí vem a tortura do silêncio. Afinal de contas, a confissão é um sacramento na igreja católica. E o padre tem a obrigação de guardar segredo. Mas aí ele fica, então, nessa situação. Se ele não fala, ele pode ser preso. Mas se ele fala, ele trai um princípio fundamental da sua fé. A gente vai acompanhar. É um filme desse drama de um personagem. Uma curiosidade, o Hitchcock decidiu filmar em Quebec. Porque ele dizia que nos Estados Unidos, por ser todo mundo protestante, ninguém ia entender direito. Primeiro um padre com o personagem principal. E essa questão da culpa. Até porque na igreja protestante não existe a confissão. Confissão é algo da igreja católica. De qualquer maneira, como o filme tratava dessas questões, e também tem uma tensão sexual que se estabelece entre o padre e a mulher de um personagem, Quebec era um lugar muito conservador. E quando houve a estreia do filme, o filme recebeu uma série de críticas. Cortaram dois minutos do filme. Hitchcock disse que nunca mais na vida pisava em Quebec. Curiosidades dos anos 50, que era, embora tão perto, um mundo bastante diferente. Outro Hitchcock para vocês, A Tortura do Silêncio. Agora, um filme suíço inédito no Brasil. Um Pedaço do Céu. Esse filme estava no Volta ao Mundo Suíça. E a gente, como é uma parceria com as Swiss Filmes, a gente tem um compromisso com eles de que o filme que mais foi assistido, que mais teve boa repercussão, a gente fica com os direitos para colocar em definitivo aqui no nosso Alacarte para vocês. Esse é um filme premiado em Berlim, coisa rara no cinema suíço, e conta a história dessa mulher que vive nessa pequena vila, no meio das montanhas lá da Suíça, aquela vida difícil. E chega esse homem, ela se apaixona, ele se apaixona, eles passam a viver esse casamento muito intenso. Mas aí o homem adquire uma doença que faz com que o humor dele mude, ele fica meio violento. A população ali da vila começa a ficar incomodada com aquele homem, que é um forasteiro no fim das contas, e ela vai lutar para poder ajudar o seu marido, o seu amor, nessa situação muito adversa. Um filme bem dramático, bem intenso, num lugar onde as relações humanas são muito próximas e, portanto, muito intensas, com uma deslumbrante fotografia nas montanhas da Suíça. Um pedaço do céu. Essa semana temos mais um filme do cineasta tcheco, que dirigiu Um Dia, Um Gato, aquela obra-prima que você já deve ter visto, se não viu ainda, assista e depois comente aqui se viu o que achou. Eu falei que é um dos filmes que eu mais gostei de assistir na vida, pode ser que você não tenha gostado, respeito, mas eu gostaria de saber o que vocês acharam desse filme tão original que é Um Dia, Um Gato. Esse cineasta foi muito importante na Tchecoslováquia, tcheco, mas na época Tchecoslováquia, e essa semana a gente está trazendo para vocês Eu Sobrevivi à Minha Morte. É um filme de 1960, filme muito dramático, e conta a história desse boxeador que foi aprisionado num campo de concentração pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai acompanhar os conflitos que se colocam. Foi um dos primeiros filmes feitos num dos países comunistas, sob o julgo da União Soviética, a falar de um personagem, de um drama individual, dentro desse ambiente dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Um filme forte, um filme potente, um filme corajoso, de um grande cineasta tcheco. Eu Sobrevivi à Minha Morte. Braços Cruzados, Máquinas Paradas. É um documentário histórico. Ele é histórico porque ele é de 78, mas ele é histórico porque é um dos grandes filmes do cinema brasileiro, dirigido por dois jovens cineastas na época, Sérgio Toledo e Roberto Gervides. E eu estou muito contente que a gente está podendo oferecer para vocês. Eles eram dois jovens cineastas, chamaram um diretor de fotografia um pouco mais veterano, Aliso Raulino, que teve uma carreira incrível como diretor de fotografia, especialmente nos documentários. Infelizmente, o Aliso já faleceu há alguns anos. E eles conseguiram filmar de maneira vibrante um momento histórico que foi a eleição do Sindicato dos Metalúrgicos no ano 78. Depois de muito tempo, haviam três chapas disputando a eleição. E durante esse processo, explode a greve dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. E surge um personagem que entraria para a história do Brasil de maneira muito importante, que é o Lula, um dos líderes de uma das chapas que disputavam a eleição. Ele vai assumir a liderança do processo e a gente vai acompanhar com essa câmera ali esses eventos históricos que marcam esse momento. Muito bem filmado. Se você gosta de documentário, é um documentário vibrante. Realmente, parece que você está ali assistindo tudo aquilo. Grande filme, muito importante. Felicíssimo de poder oferecer para vocês Braços Cruzados, Máquinas Paradas. Que programação, hein? Filmes muito diferentes. Essa semana, novamente, nossa programadora selecionou filmes que não são daqueles super, hiper, mega famosos. Um Hitchcock um pouco menos conhecido. Um documentário extraordinário, difícil de assistir. Mais um filme do grande cineasta tcheco. E ainda, um filme da Suíça inédito no Brasil. Tudo isso para vocês, a partir de hoje, no nosso Alacarte. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.